Na hora de estudar, estudar, mas nas férias, o dever de casa é videogame. Corra, vá buscar seu game na Center Video. Super Nintendo com cartucho, 21 reais mensais. Playstation modelo novo com 3 CDs, 49 reais mensais. Cartuchos para Super Nintendo, a partir de 1 real e 43 centavos mensais. A Center Video é nota 10. A Center Video, a sua loja de games, o endereço de sua emoção.